Pacto com o diabo, o sangue na taga de prata, espírito mundo que bate minha porta, magia oculta que o homem não vê é bruxaria. Na escuridão da noite, que me todo o aqui na escritura do puta, descerá que me acelerar, me acelerar, me acelerar, me calcura, me acelerar. Envocará demônios, mas encantará, poder satânico, santo for a existência, a natureza dela, em cada parte da lua. Em cada suspiro da vida mandora, os mortos que cobrem os mortos, o que é o piloto da tumba, laspirar a pena bruxa, da igreja, me acelerar, me acelerar, me acelerar, me acelerar, me acelerar. O que é o futuro? O que é o futuro? Estava trucada com o pedrebro. Atape espagras que tremem que p descobrir. E os sérios tipos da Starry Porter O vento que sopra, o frio que goze Eu me quero em moroto do sul do Brasil Errocará demônios, manifestará poderes da senhora de força No seu amor, a presença da natureza Em cada parte da lua, em cada museu da vida do sul Morte que sobe no porto, alguém é de maldita na chuva Nas piadas em seu bruxo, tem que não recrime de um paraíso Em todo encontro no turno, na madrugada, como e depois Mas que tu pôs o diabo, você que não é da carne prazer E os sérios tipos de paz em minha porta Mas que eu vou pôs o diabo, eu vou pôs o diabo E os sérios tipos de paz 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 E os sérios tipos de paz